Tchá, tchá Há um tempo atrás por várias velhas descindo Viviam mesmo, mas não faz o meu estilo E agora que eu tô portando em chão De como ensino É, tem que ser só que vai passar Hoje chega, mas fica a vontade O meu ar é tão nosso Só que eu não me ajudo É só chegar Chama os amigos pra sufrir Porque eu tô portando em chão É só chegar É só chegar